Garoto, você ainda está muito fraco e a sua hora está chegando, então eu irei te ajudar a ficar mais forte É, ele tá falando que eu ainda tô fraco, mas o que eu tenho que fazer, mano? Até porque você falou que vai me dar uma ajuda, mas não falou mais nada 3.007, não escolha esse caminho, escolha o caminho da paz, você será um grande herói Tá, agora eu realmente tô confuso, galera, esses dois andam na minha mente, eu não sei o que fazer Ele falou que você será o herói, e eu estou te falando que eu irei te dar poder, qual você vai escolher? É, Godroll, foi mal, mas a proposta desse daqui tá mais interessante, hein? Então vamos lá, Sukuna, me passe a sua missão, vai Derrote o estudante de Feiticeiro Jujutsu, que eu irei deixar sua maldição um pouco mais forte Então, pra isso, eu acho que eu vou tirar informações antes, galera Até porque no servidor tem bastante pessoas, mas eu não quero arrumar briga com eles pelo momento Então talvez eu consiga derrotar outro estudante, que seja do próprio mod, cara Eu acho que isso daqui vai me ajudar mais Tem pessoas aqui em esconderijo? Oxi, será que se eu cavar pra baixo eu encontro? Tá, eu acho que eles estão aqui Meu Deus, hoje você veio... Oxi, caiu do teto Eu caí do céu, o que que é isso? Não, mano, tem uma entrada, tem uma entrada aqui, véi Oxi, mas o que que é isso daqui, Mafu? É, eu não sei, acabei de cair aqui agora também, véi Eu achei curioso Nossa, mas maldição é tudo meio burrinha mesmo, né? Não, falando em maldição, já que você fala que é mais inteligente Você pode me passar algumas informações? Cara, tipo, eu tô duro, não é informações, mas eu quero saber da sua sabedoria Você tá sem dinheiro? Mano, eu tô, cara Dobro e passo pro próximo Não, você não sabe nem o que eu vou perguntar, tá vendo como você é? Calma, calma aí, tem dinheiro É que tipo assim, eu sei que você é forte, tá com óculos assim E eu queria perguntar, tipo, quais dos alunos do mod de jiu-jitsu tem aqui, só isso Não sei, se eu me pagar eu posso falar Eu te dou uma esmeralda, é o que eu tenho Ah, aí é complicado Neves, o que é isso? Duas esmeraldas Neves, então, o que que é isso? É, assim, eu faço o contrato Você já viu me cobrar, lembra? Ah, ah, você continuou trabalhando com aquilo? Calma aí, pô, agora eu abri uma agência, tá, um negócio mais bonitinho É a de esmeralda ou Neves? É Então tá bom, me dá cinco esmeraldas aí, depois a gente paga aí, Mafú Você aceita informação por cinco esmeraldas? Sete Tá bom, Neves, me dá sete esmeraldas aí, cara Tá ligado, né, daqui a três dias é quarenta Que isso, mano, eu sou seu parceiro, né, Zera Família Pô, Zera Família, esse cara tá me passando a perna, você tá vendo? Não, calma aí, calma aí Que da hora, mano, adora aí teu jeito de trabalhar, viu? Eu não gostei, não É um jeito legal de ficar rico, mano Aí, Mafú É verdade, né, é sete, não é? É Tá, porque eu tenho nove, tá, sete Tá, beleza Ó, é, valeu? Valeu, por que valeu? Não, beleza nada, nem valeu Cara, e o cara me deu pra... Deu pra mim Então ele é? É Você queria saber qual aluno tem dentro da escola? É, no mod, sim Qual dele você acha que é o mais forte ou o mais fraco? Cara, de acordo com o mod, de todos que eu acho que é o mais forte, o atacaba Por quê? Ah, você não só vai precisar dessa informação Mas ele não tem uma expansão de domínio, mas ele de fato é o mais forte E o mais fraco? O mais fraco dentre todos que tem, por questão de poder, eu diria que é o Itadori, né? Ah, tá bom, tá bom É só isso, meu irmão Que eu tô estudando aqui, tá ligado? Bom, é, passa um dólar aí, véi Olha o que eu tenho O que é isso? Um dedo Tá Mas aí, você não vai passar um dólar só pra eu comprar uma comida, mano? Não tem nem pão, véi Posso vender esse dedo, mano Por quanto? Na minha... É, eu tinha que entregar ele pro diretor Ele é algo muito importante Se me oferecerem um pack de esmeraldas, eu vendo esse dedo Ô, Neves, peça um pack de esmeralda aí Calma aí, um pack aí já é outra coisa É uns 50? É outra... É outro... É outro esquema Ó, então vou fazer assim Ô, Inê, eu te dou 10 Você consegue me dar 10 aí, ô Neves? Mano, você já tá me dando 40 Não, eu tô te devendo 7, mano Não passou 3 dias? Ó, vou te dar essas aqui Mas eu não tô entendendo Qual é o ponto disso? Eu não vou te passar o dedo A menos de um pack de esmeraldas Não, aí Já já o estoque dele enche E minhas esmeraldas vai estar com ele Aí você pega o resto com ele Esse é um pagamento adiantado Caraca, o dedo é tão interessante assim pra você? Pior que é, amigo Pior que é, mano A verdade, tu é maldição, né? Para de zoar, para de zoar Caraca, é alto a maldição da árvore, né? Aham Caramba Nossa, então por que você quebrou a árvore ali, mano? Você tá indo contra a natureza, cara? Não, porque eu já construí de novo Então, tipo, eu faço elas não sentindo dor, entendeu? Mas você quebrou? Mano, mas eu consertei Peraí, foi ele que construiu isso aqui, Neves? Peraí, vocês dois estão trabalhando juntos? Ele é meu primo Você tá ligado que eu vou usar a expansão de domínio aqui Pra que eu ia ficar louco, né? Por quê? Porque a gente tem um tratado, Neves Que tratado? Você não tá tentando me enganar, não, né? Ah, tá, beleza Tá, disso eu não sei de nada Mas ele é da minha família, de verdade, mano Tem nada a ver com vocês dois Tá, tá, mas cadê o dedo aí? Vai passar o dedo aí, mano? Ele tá aqui na minha mão Eu não vou passar Mas eu já parquinha adiantar Ah, então você vai guardar Tá, então... Ah, eu vou guardar E não vem do pra outra pessoa, né? Quando você tiver o dinheiro Você já me pagou 20 esmeraldas Quando você tiver os outros 44, eu te mando Não, o Neves que vai te mandar É só você vir aqui Ah, é? Aham, sim Você é Neves, você vai me pagar, então? Vai Se ele me pagar depois de 60 Não, eu vou pagar, Neves Se ele pagar aí, qualquer coisa, ó Eu tenho um traço contigo também Entendeu, né? Então, ó O Neves vai te pagar Quando vem as 44 esmeraldas A gente pode voltar a conversar Eu tenho coisa pra fazer, então Tá, vai lá, vai lá Ô, 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 Neves Vamos tirar uma conversa aqui E você, mano? O quê, mano? Você tá tentando me passar o... Não, não Pior que não, pior que não, cara Eu vou abrir aqui 100% do jogo contigo Se tivesse uma cadeira até centavo Tipo assim Nós dois é maldição, cara Tipo, eu acho que a gente tem que se ajudar, mano Tipo, eu te ajudo com serviço Pra conseguir esmeraldas Seja fazendo missão Ou alguma coisa E eu... Você sabe o que, então? Meu, pode ser meu... Como é que fala? Subordinado Não, eu... Não, aí não A gente é uma equipe Não, tipo assim Você trabalha, tipo Imagina aqui Tem um cara Ele não me pagou Aí você pode ir lá E dar um trato nele Pode ser, pode ser E se eu conseguir esmeralda? Aham E se eu conseguir esmeralda Eu deixo, tipo Eu coloco no seu banco Pra ajudar, pode ser? Então, meu banco aqui Inclusive agora Tá estocado Tem 59 Ou então Quando der você pagar lá o Inê Vamos fazer esse mini acordo Porque a gente tem que se ajudar Você percebeu que até agora Desde o início Ninguém ajudou a gente Ninguém tá nem aí pra gente Só querem nos usar Você viu? Você quer assinar o papel aqui? Eu quero, cadê? Mano Beleza Galera Eu não acho que o Neves Seja confiável, tá ligado? Porém É melhor ter ele como aliado Do que como inimigo Porque esse cara é rico, mano Como vocês viram O dinheiro tá movendo tudo Aqui nesse mundo Opa E aí, meu mano? De boa? Cara, de boa Esse chapéuzinho aí, estiloso Mano Esse chapéu aqui é demais, né não? Eu curti, hein, cara Curtiu? Eu não tenho chapéu Eu nem sei porque eu tenho esse chapéu Mas eu tenho ele Cara, se eu tivesse dinheiro Eu até compraria ele de você, mano Mas eu tô duro 10 esmeraldos é seu Não, eu falei Eu tô duro Você pode me fazer um favor Tipo, só de amigo mesmo? De onde você surgiu? Eu não queria começar mais longe aí Que assim, eu tô tentando dormir Aí vocês estão fazendo zoada Eu já vou sair fora Ô, Rony Oi Se você encontrar o Inê Pode me falar que o Neves Está com o dinheiro, pode ser? Fala que eu te dei esse recado Tá, beleza Beleza Você viu minha maldição nova? Você é maldição? Eu? É? Não, eu sou um feiticeiro jiu-jitsu Mas eu tenho a maldição, né? Calma, 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 calma Você é um feiticeiro jiu-jitsu Mas você é uma maldição É tipo isso É, eu sou do bem, cara Não sou igual a esses outros, não A gente tem coisas em comum Sabe por quê? Calma, 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 calma Olha ali Calma aí, vamos pra cá aqui Posso te mostrar? O quê? Esse poder aqui é de uma maldição Eita Entendeu? E eu também sou do bem Eu quero te fazer uma pergunta Já que você é uma maldição também Você sofreu algum tipo de preconceito dos demais? Cara, é só você que sabe por enquanto disso Ah Se eu fosse você Eu tentava manter em segredo Porque todo mundo sabe que Eu e o Nebs é isso E tão maltratando nós dois, sabia? Sério? Aham, eles tão, tipo, sendo bem justos Tanto que Eu não consegui pegar o dinheiro inicial O diretor não me deu Porque ele sabia que eu era maldição O Itador e não quis me passar a informação O Inevive me zoando, tá ligado? Nossa, velho Tá, então eu vou deixar isso aqui em sigilo, mano Mas não conta pra ninguém também não, demorou? Não, com certeza Uma maldição ajuda a outra, né? Claro Tá, bom, mas eu vou indo nessa Eu tenho uma cidade ali pra exorcizar as maldições agora Depois a gente se tromba Se eu encontrar o Inevive Aí eu falo lá Deixa o recado pra você, demorou? Demorou, valeu, mano O Inevive falou que o Itadori É o mob mais fraco O Itadori sempre spawna por aqui Eu vou tentar estar encontrando um E derrotando pra ir lá falar com o Sukuna, cara Mas o Itadori, ele é sempre o mob mais fraco E olha só o que eu encontrei aqui na frente, galera O Yu de Itadori que tá tentando fugir de mim Como eu tenho que derrotar um Eu já não vou perder tempo não, cara Eu vou tentar já chegar atacando aqui E... Boa, boa Espero que eu consiga dar dano nele Vamos Beleza, usei meu ataque mais forte Minha regeneração tá vindo Toma Nossa, galera Tô dando dano Creio eu que eu tô arrebentando bastante o Itadori, mano Espero que ele não tenha os poderes do Sukuna Vamos Olha, esse é meu ataque mais forte Meu ataque mais forte Que isso O Itadori tá aguentando Vai, Itadori Você não vai fugir, não Galera, tô conseguindo cobalhar o Itadori Tá, até agora ele tá bem fraquinho pra mandar real Nossa, mandei ele pra longe Boa Trouxe ele pra mim Tá Bum Consegui derrotar o Yu de Itadori, cara Tá Eu acho que é pra missão contar Eu derrotei um aluno Então tá na hora de eu entrar aqui na minha própria mente Muito bem, garoto Veja que conseguiu derrotar um aluno da escola de feiticeiras de Jujutsu Que eu já estive no corpo dele Tô muito feliz Como prometido Receba meu poder Tá Até agora não mudou nada, galera Vamos ver Aqui, ó Meu poder continua o mesmo Ou será que... Eu acho que mudou sim, galera Eu acho que mudou sim Vamos ver Eu não sei o que aconteceu Mas talvez eu tenha ficado um pouco mais forte Mas meus ataques aqui Acho que tá a mesma coisa, galera Uma coisa que eu sei que aprendi É que agora eu tenho pelo menos o domínio simples Mas eu não queria o domínio simples Eu queria estar usando a expansão de dom... Ah Eu tenho expansão de domínio, galera Eu só tenho que ficar usando aqui bastante das minhas habilidades Que eu vou conseguir pegar a expansão de domínio, velho É isso mesmo Você já entendeu tudo Veja o que é bem inteligente Continue usando seus ataques Que você irá desbloquear a sua expansão de domínio É, rapaziada Com certeza essa voz aqui foi do Sukuna, cara Se eu for pegar aqui das conquistas do mod Eu acho que eu não tô muito longe da expansão de domínio, não, galera Porque eu já tô quase classe especial Pra eu me tornar classe especial Eu tenho que derrotar alguém que seja nível classe especial Bom, eu vou tentar ficar usando aqui meu poder Até eu liberar a expansão de domínio E quando eu liberar Eu luto contra alguém de classe especial Mas vamos lá Galera, por algum motivo Eu fiz alguma coisa que até alguém mandou E, ah lá Eu acho que isso daqui é a minha expansão de domínio Ahá, mano Ele vem me zoar Óbvio que eu vou zoar, né Mas conseguir pegar a minha expansão de domínio, cara Eu tenho que testar isso contra alguém Eu tenho que testar isso contra alguém Eu não sei como quebra essa expansão de domínio Mas na real, acho que eu tenho que desfazer ela Aê, desfiz Boa, aprendi Caraca, até ficou de noite, cara Então, o Sukuna realmente me deu mais poder, cara Que isso Preciso estar testando esses poderes, cara Galera, aqui eu já tô vendo várias pessoas Que talvez seja forte Será que ele vai me atacar, esse bi? Ataca Ataca Então tá Eu quero estar testando meu poder novo, então Tá Eu quero estar indo pra longe pra testar meu poder novo Vem Uou Da hora Insano, galera Tô curtindo Ele também é bem forte Beleza? Tomou Eu tenho que recuperar minha energia, galera Pra usar minha expansão de domínio Por enquanto eu vou batendo nele Eu derrotei sem precisar usar a expansão de domínio Ainda ganhei Ainda ganhei isso, cara Mas eu queria ver minha expansão de domínio Será que minha expansão de domínio não pega pelo fato de eu estar aqui? Ó, galera Eu sei que essa pessoa aqui é uma feiticeira Jujutsu Eu vou tentar derrotar ela Toma Nossa, eu devo estar muito forte, cara Nossa Com certeza eu tô muito forte, galera Tipo, eu não tô muito forte, eu tô muito forte, cara Esse bicho aqui só vai tomar, ó Aí, ó Só tomando, galera Que isso, cara? Mas eu quero ver pra estar usando a minha expansão de domínio, galera Por algum motivo ela desapareceu Eu não sei se é porque eu não tenho energia Não sei o porquê Mas eu queria estar usando a minha expansão de domínio Eu vou testar com essa daqui Que é a Maki Zenin Vamos lá bater nela Vou tentar usar a minha expansão de domínio Mas eu não sei se nela pega Ah, nela não pega, galera Eu tô usando a expansão de domínio Mas eu lembro Ela é tipo um Toji, mano Será que eu consigo derrotar mesmo assim? Se eu conseguir é porque eu sou forte, hein? Consigo Consigo, galera Eu tô muito forte E mesmo sendo impossibilitado, mano De usar a minha expansão de domínio Eu tô um absurdo, galera Eu tô um absurdo, cara É E eu acho que tá na hora de eu ir atrás Do rio meu Sukuna, né? E conseguir um dedo Deixa eu cancelar minha expansão de domínio